A Flores Dela Em casa, em minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia Desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada bom O meu pedaço, na verdade, estava Bem mamado, bem chumbado, atravessado Foi por aí, cambaleando Se acabando num cordão Com o reto-reto na mão Mas tarde o encontrei num café Do rapa, do larvo, da rapa O leão de raça Bebendo quinto foco de cachaça Isto não é chalata Voltou às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira Oi, a jardineira Me pediu ainda às onze um copo d'água com bicarbonato Meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou nenhum sapato E roncou uma semana Despertou mal-humorado Quis brigar comigo Que perigo, mas não ligo O meu pedaço me domina Me fascina, é leutal Por isso não levo a mal Pegou a camisa, camisa Amarela, botou fogo nela Gosto dele assim Com a sua brincadeira E ele é pra mim Meu senhor, o bom fim Amarela, botou fogo nela 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 Obrigado.